Vamos começar dando uma repassada no que a gente falou aqui na sala sobre a parte do que a gente estava fazendo, virtual patient, casos que a gente estava criando, só para a gente lembrar o estágio que a gente está e o que a gente tem que fazer hoje. Então a gente partiu do cenário dos UBHLs e a partir desse cenário a gente pegou um caso, que é o taxa baba, e a partir dele a gente viu que geralmente existe esse, o que a gente chama de, eu não sei se eu falei disso, eu acho que não, mas a gente construiu um mapa, onde a gente faz, é como se fossem as etapas de um simulador que você vai seguindo e que você vai aprendendo, você vai tomando decisões e no jogo você vai aprendendo como diagnosticar o taxa baba. Então isso virou um grafo, esse grafo aí onde cada estado é alguma coisa que você vai mostrar ou vai falar para quem está jogando, e a transição é uma decisão que você vai tomar. Então a gente analisou alguns aspectos na aula passada, primeiro a gente falou sobre a sequência em que as coisas acontecem, na verdade isso aqui é uma das coisas que a gente, que eu não sei se eu tratei, que a gente, é muito comum essa sequência que vocês estão vendo aí, você tem um, pegar um histórico inicial ou uma anamnese, né, você tem uma, muitos de vocês construíram esse histórico inicial, né, depois geralmente você vai fazer exames, e aí é uma das coisas que se vocês não fizeram, vocês vão trabalhar hoje, porque vocês vão começar a construir essa rede, né, esses exames, você faz uma breve investigação, né, então você vai tentar encontrar, né, os elementos, ligar as coisas e casar as coisas para tentar entender o que essa pessoa tem, e finalmente você vai fazer o diagnóstico e o tratamento. Geralmente a sequência é essa, pode ter variações, mas a gente viu que o que a gente está trabalhando é o que eles chamam de casos lineares interativos, né, aí alguém pode perguntar, mas por que que é linear, por que que é linear se eu estou construindo uma rede? Apesar de eu estar construindo uma rede, existe uma linha, né, no sentido de que eu vou ter que começar com o diagnóstico, para você ter um caminho e eu vou chegar no fim, né, então tem uma sequência que pode ter desmembramentos e conexões do caminho, mas no final você vai ter uma saída, né. A gente falou sobre o perfil, né, sobre, e aí uma das coisas que eu mostrei para vocês foram, foi que nos, naqueles sistemas de diagnóstico, né, quando eu falei sobre, deixa eu abrir aqui para vocês, que eu acho que eu vou, então, quando eu mostrei para vocês, então, quando eu mostrei para vocês, aqueles, aqueles, aqueles manequins, né, esse aqui é o manequim, né, tem, então, aparece a ideia de que você tem o, o que a gente vai chamar de perfil, né, então você vai, você tem o perfil do, do paciente, né, você chega lá e fala assim, olha, o paciente tem, tem essas e essas e essas características, né, porque aqui eu estou puxando os slides, porque aqui eu estou puxando os slides do que a gente falou sobre, é, educação, né, eu vou pular toda a parte que eu já fiz a revisão a última vez, né, mas na última vez a gente estava falando justamente da questão da simulação, tá, então a simulação era, era uma das coisas que a gente estava falando aqui, né, e aí quando eu falei sobre simulação, eu estava falando sobre patient simulation, né, eu mostrei para vocês, esse software aqui, né, que é o software que trabalha com perfil, né, você tem o perfil do paciente, você constrói um perfil, né, inclusive eu falei que esse slide tinha que estar em cima, né, então, é, 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 essa é uma das formas de você definir um perfil, né, você chega lá e você ter dados estruturados do perfil do paciente, mas tem outras maneiras de traçar um perfil, né, é, por exemplo, aqui, esse aqui é o Open Labyrinth, que eu também mostrei na aula passada, né, que é aquele software, e no Open Labyrinth, a forma de traçar perfil é usando texto, né, então é uma forma textual de fazer perfil, você escreve lá, você pode ter até umas capturas de tela, a diferença é que a máquina não interpreta isso, né, ou se você quiser reusar casos, ou se você quiser criar variantes, alguma coisa assim, a máquina não consegue interpretar, tá, e aí tem outras formas, tem jogos que eu vou mostrar, né, você tem simuladores, que eles são assim, ó, esse aqui, por exemplo, é um simulador, chamado Prognosis, ele é um aplicativo que roda no celular, tá, e ele é assim, ele funciona que nem esses softwares que a gente, que nem esses sistemas que a gente está fazendo agora, só que o software de edição não é aberto como o Open Labyrinth, tá certo, é um software fechado, e eles têm a equipe deles lá que faz os casos, tá certo, você só joga os casos, você pode botar no seu celular de graça, mas é basicamente a mesma coisa, ele vai te dar um, tá vendo como ele está dando perfil aqui? Às vezes o perfil pode ser gráfico, você pode ter uma figura, com setinha apontando, tá, tem esse cara aqui, que é interessante também, que é o Journal, The New England Journal of Medicine, eles lançaram um softwarezinho que se roda no navegador, e que também tem umas coisas bacanas, tá certo, vamos entrar nele aqui para vocês darem uma olhada, né, esse cara, é nesse endereço aqui, tá, deixa eu unir aqui o tamanho, ok, talvez eu tenha que dar o player aqui para ele entrar, então, esses caras, eles fizeram um negócio bem interessante, né, eles, eu também, eu também não encontrei o editor desse caso aqui, então eu não sei, se existe um editor para isso, tá certo, eu não sei se existe um editor para isso, tá, se existe eu não achei ainda, mas ele tem casos aqui, tá vendo, e, e cada caso aqui, você vai entrar no caso, né, ele vai abrir o caso para você, tá, e aí tem toda, ó, tá vendo aquele histórico inicial, a descrição do que que está acontecendo, tá, aí você pode dar o play, você tá vendo que aqui existe, está existindo uma boa dose de, de trabalho de, visual, né, tá, 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 ela descreve o caso, o que que estava acontecendo, você vê também uma forte tendência a usar texto, né, e narrar, né, falar a idade da mulher, ela, tá vendo, ela, sete semanas antes, ela notou que tinha uma sensação de, é, cramping, cramping, eu não lembro como é que se traduzia, alguém aqui, tá, câmera, e aí ele vai descrevendo o paciente, tá vendo, aí você vai dando next aqui, tá vendo como eles fazem, ó, apresenta o perfil do paciente, tá vendo, medical history, social history, medications, tá, aí você pode também, é, fazer o exame físico, tá vendo o exame físico aqui, aí você vai clicando, ele vai te falando, tá vendo, a cabeça, pescoço, você pode ir deixando as coisas também, ó, chest and hurt, lungs, abdomen, legs, tá vendo, então ele vai te dando o exame físico, textual, aqui são os resultados de laboratório, então você vê os exames de laboratório que você pode pedir, aí, o que que ele faz? Esse jogo é um pouco diferente, assim, ele não é, não é que é um pouco diferente, é que tem jogos que são assim, eu acho que eles são interessantes, nem sempre quando você está simulando, você vai exatamente no real por enquanto, tá certo? Porque você imagina, é, essas simulações, elas são muito baseadas na ideia dos médicos que fazem, que são internos, tá certo? Então como é que os médicos internos funcionam? Os médicos internos, eles, eles acompanham, eles acompanham o médico, né, o professor, às vezes no hospital, e na prática, e o professor pode, eventualmente, começou a fazer um negócio lá, ou chegou lá um paciente e tal, ele pode perguntar para os alunos, mas aí, o que que vocês acham que é isso aí? O que que vocês apostariam? Então, você pode simular a mesma coisa no jogo, tá certo? Ele pergunta aqui, qual desses, desses testes iniciais, você, você acha que seria, mais apropriado para, para, a perna do paciente? Aí você pode, é, você escolheria um, certo? Aí eu, coloco aqui, Vênus, eu chutei um, errei, tomar um negócio, e aí ele explica por quê, né? Você vê que aqui tem um pouco daquela coisa que eu falei pra vocês, estimula a resposta, né? E você falar, você dá o feedback, né? Então, é uma mistura. Bom, nesse tipo de, de jogo, sempre a nossa, nosso dilema entre, quanta liberdade a gente dá pro jogador e quanto a gente conduz ele, né? Porque é uma espécie de dilema entre o construtivo, no sentido de, se eu der bastante liberdade, o cara vai ter que ir pegando as coisas, vai ter que ir construindo. Oi? Tem uma pergunta desse, para ser do marco, que é uma clinical sense, e aí você, ele te dá o estado do paciente, aí você repita os exames, e vai falando quais são os problemas, aí no final você pode curar o paciente, ele pode curar... Clinical Sense? É, ele não é da mesma empresa desse Prognosis? Esse, não é da mesma empresa? Não é da mesma empresa? É, eu acho que eles, pelo que eu lembro, eu não tenho certeza, mas eu acho que... O desenho eu lembro bastante. É, eu acho que essas empresas, ou elas se fundiram, ou uma comprou a outra, mas é da mesma linha, mas é desse jeitão, assim, né? Sim, clinical sense, é. Mas pode falar. É muito legal. É. É muito legal, né? É muito legal, você tá vendo? Só que, você tá vendo que, é, ela vai te conduzindo de algum jeito aí, vai te falando coisas, ó. Em alguns casos ele mostra imagens, inclusive reais, tá vendo? Pra você. Claro que pra um tratamento de um médico é importante, ó. É. Então ele fala assim, qual desses aqui, qual desses sintomas, tá mais ligado, ao, 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 ao chest pain, e, 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 visão, e respiração, é, curta, né? Respiração. Aí você pode falar, né? Sei lá, você pode, pneumonia, por exemplo. Hoje eu tô ruim, hein? Teve uma vez que eu joguei um jogo desse, eu acertei todas, não sei como, assim, só olhando e chutando. Mas aí você vai, tá vendo? Ele vai te explicando as coisas e tal. Então esse, esse é uma outra abordagem. Certo? Eu não sei se eles têm um editor pra isso, né? Eu teria que depois olhar. Mas ele tem essas coisas aqui, ó. Esse aqui é um dos episódios e ele, e é interessante que a, é, você tem um, um CT, né? Um, é, CT scan, é, tomografia, hã? Uma tomografia do corpo e você, e a tomografia é feita com cortes, né? Então, é, você pode subir e descer a visão do corte, pra você ver, né, onde tá. Tem uns carinhas que tem umas interfaces mais simplórias, que nem esse aí, tá certo? Mas isso também não tira a, a importância do jogo, né? E o que você falou também lá, o Clinical Sense, né? Tá, é, pra, pra poder fazer esse tipo de coisa, é, lembrem-se que você tem, hoje em dia a internet tem recursos muito interessantes, por exemplo, existe o, não sei se vocês já ouviram falar do Visible Human Project, tá? O Visible Human Project é um projeto antigo, eles, eles usaram uma tecnologia de, de fatiar, mas não é com scan não, ou não é com, com tomografia nem nada, realmente, não sei se eles congelaram, alguma coisa assim, mas eles, eles fatiaram mesmo, é, Creosecção, tá vendo? Eu acho que eles congelaram e fatiaram, e escanearam essas imagens, tá certo? E eles produziram, pela primeira vez na época, um mapa que é aberto, de altíssima resolução, do corpo humano masculino e feminino, né? E aí tem aplicativos, esse aqui eu não achei mais onde tava, e na época que eu fiz os slides, eu não guardei o link, né? Mas era um aplicativo que eu gostava muito, que usava os dados do Visible Human, pra você andar 3D no corpo humano, você podia gravar sequências de vídeo, né? Então você imagina que você poderia colocar isso no próprio caso que você constrói, né? Hoje em dia existe o Ziggot Body, você já viu isso aqui? Ziggot Body, Ziggot Body é, bom, eu não sei de onde eles tiraram dados, tinha um desse, eu acho que, com dados do Visible Human, esse aqui eu não sei bem, você vai dizendo, ó, eu quero ver o esqueleto, por exemplo, e aí você vai passeando, tá vendo? Tá vendo como a humanidade tá desenvolvendo? Vocês não estão assistindo a humanidade, tá vendo? Aqui você pode ver músculos, você pode ver o que você quiser aqui, tá vendo? partes de músculos, ele vai tipo descendo nos tecidos assim, tá vendo? Olha que legal, então, você tem esses recursos que você pode usar pra fazer as coisas, tá? Tem uns caretinhas que fazem umas coisas até mais sofisticadas, eles, eles têm ambientes, é, em realidade virtual, ou tridimensionais, tal, mas o investimento pra você fazer um negócio desse é bem grande, tá? Essa é a Indoor Geeks, ela tem uns, uns softwares, uns simuladores de treinamento nessa linha, quer dizer, você poderia talvez substituir o manequim, mas não em tudo, porque a parte física do manequim, né, que ainda é importante e esses softwares eles não conseguem simular, tá? Mas isso aqui foi uma parte em cima do que eu tava falando sobre, onde é que eu tava? O Health Profile, né? Mostrando, na verdade eu tô mostrando pra vocês possibilidades, né? O que que eu posso, na hora de treinar, é, trabalhar. A gente falou sobre a narrativa, né? Então isso a gente viu na aula passada, então a inspiração em casos, em casos complexos reais, certo? Isso é uma coisa que eu tenho observado sempre, todos os casos que eu vejo, eles sempre extraem de casos reais, tá? Primeiro por causa da complexidade, e depois uma coisa que eu falei na aula passada, é que bons autores, né, de literatura, inclusive, eles se baseiam na realidade, então você, realmente você percebe, geralmente quando você não se baseia na realidade, você é muito levado a estereótipos, a coisas assim, quando você se baseia na realidade, o Jorge Amado, eu falei, né, se baseava muito nas, nos casos da cidade dele, Isabel Allende, que falou que, teve gente da família que ficou brigado com ela, até porque ela se baseava, né, em coisas reais da história, Gabriel Garcia Marques e Turma Capote, fizeram esses romances que são, é, baseados em casos que realmente aconteceram, então, a ideia de você coisar coisas reais, né, e você dar uma narrativa real, ajuda a desenvolver o que você está fazendo, teve gente que usou aqui os famosos distratores, né, que também é uma coisa interessante, que você, é, distrai, né, você cria um caminho, que, né, acontece no mundo real, né, você pode ser levado, ao, ao erro, e existe o que a gente chama de explosão de transições, explosão de transições é o seguinte, se você, começa a fazer esse grafo, e você considera todas, todas, todas as possibilidades, é, vai chegar uma hora que vai ficar infinito esse negócio, tá certo, então, eu gostei desse caso aqui, porque esse caso é um exemplo, tá, ele foi feito no Open Labyrinth, então, dá uma olhada como é que ele funciona, esse caso aqui, Catherine Miller, né, aí você tem o, o primeiro, né, Mr. Miller, attends, pediátrico e emergência, tá, 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 aí, é, você vai fazer a triagem, tá, é, sei lá, aí, por causa da condição de Catherine, você diz assim, peça à enfermeira para dar a paracetamol, tá certo, esse é um caminho possível, certo, a questão é que, suponha que eu tenha pego um caso real, e que no caso real, não foi dado para a paracetamol, porque não era o que deveria ser feito, tá, tudo bem, se eu crio esse caminho extra aqui, tá certo, o que vai acontecer, eu estou criando um caso que eu não sei o que vai acontecer, eu teria que, primeiro, eu corro o risco de estimar uma coisa que, que, que é inconsistente, essa é a primeira coisa, quando eu uso dados, não são do mundo real, segunda, se eu abro as possibilidades, e vou seguindo caminhos, esse gráfico, ele vai ficando imenso, infinito, tá, então, o que se usa muito, para você evitar a explosão, é você fazer alguma coisa, que faz o cara voltar para a rota original, certo, então, por exemplo, nesse caso aqui, o que que aconteceu, é, tá, ele vai dar o, é, o paracetamol, certo, então, é, o que que acontece, é, 10 minutos depois de tomar o paracetamol, o Catarine vomits, vomita o paracetamol em cima do pai, então, foi um, foi um mecanismo, que, que o, que quem construiu o negócio, criou, para você não, ir mais, uma explosão de possibilidades, então, na verdade, você vomitou o paracetamol, você voltou, para o estado que você está, ou seja, você não deveria ter dado o paracetamol, por exemplo, certo, então, isso é uma estratégia que se usa, para evitar a explosão de, de possibilidades, tá certo, também tem, uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, que é, é, é muito importante na parte da narrativa, né, você ler coisas, que você, você lê, é, é, você fazer a leitura de material, é, você fazer a leitura de material, é, de casos, né, então, ler casos, certo, ler casos, é uma coisa que ajuda muito você a, pensar em possibilidades, por exemplo, esse é um livro texto, né, que eu recomendo, que a gente está trabalhando, né, é, e, vocês lembram desse livro, né, deixa eu mostrar a capa, não sei se parece a capa dele aqui, é esse Biomedical Informatics, pode ser, deixa eu dar, e aí aqui, é, ele tem um capítulo, né, que é esse Making Probabilist Diagnosing, que a gente vai falar mais pra frente, né, e nesse capítulo, né, ele tem, casos, tá vendo, exemplo, você é diretor de um banco de sangue, ah, ele cria o primeiro caso, certo, caso dois, né, Mr. James, é 59, man, coronar é, porque na verdade, na medida que você vai lendo isso, você, é, você vai tendo ideias, você vai vendo possibilidades, né, você vai vendo, ó, olha esse caso dois aqui, Mr. James, por exemplo, né, tem 59 anos, e, tem uma, é, a doença, é, na, na artéria, né, na, na, coronária, né, é, então, é, então, quando o, o, o músculo da, quando o músculo não recebe, é, oxigênio suficiente, o paciente experimenta a dor, né, ele já foi duas, ele já teve duas, é, cirurgias de coronária, né, então veja, que aqui é um caso já, que o cara já cria um, quadro complicado, então você já começa a ter uma outra possibilidade, né, o cara que tem um caso complicado, né, é, e a, bom, então, infelizmente, ele, ele começou a ter novamente dor no peito, que tem se tornado mais severo, a despeito da medicação, se o músculo ficar muito tempo sem oxigênio, ele vai ter um ataque cardíaco, né, o miocardioinfáctio, na qual o, o músculo morre, né, aí ele pergunta pra você, será que nós vamos fazer uma terceira operação, uma terceira cirurgia, não é interessante isso? porque ele fala, pô, mas o cara já passou por duas, né, será que alguma coisa sendo feita errada, né, ele vai ficar se cometendo ele toda vez, tá, então, observe como, como o universo, nesse livro mesmo, já tem uns casos bem legais, né, é um capítulo que vale a pena vocês darem uma lida, depois a gente vai, eu vou trazer um médico aqui, que vai falar um pouco sobre exatamente esse assunto aqui, né, mas aqui você tá vendo, né, esse capítulo tem vários casos que vale a pena você dar uma lida, né, e, pra, porque você começa a entender, né, olha aqui outro caso, interessante, tá vendo, exemplo 4, tá, essa é a ideia, quando a gente fala da narrativa, tá, tudo bem? é, bom, a gente falou sobre a questão do tempo, né, a gente pode, eu não sei se vocês lembram, tinha um caso aqui, desse N. Balabres, que a gente, a gente pensou assim, posso considerar o tempo, né, será, às vezes, né, você diz assim, ah, eu vou, isso mata em tanto tempo, isso não sei o que, em tanto tempo, e às vezes você pode, é, considerar o tempo pra fazer análise, às vezes esperar, porque, esperar, ou então, considerar o tempo que ele tem aquilo, pode ser importante pra você tomar, as decisões, né, o histórico do paciente, né, então, por exemplo, tem esse caso que eu mostrei pra vocês, que, se você olhasse o histórico dele, você ficava na dúvida, se ele tinha bacterial infecting, ou viral infecting, né, e aí, se você olhar o histórico, você viu que ele já teve bacterial infecting, então, aí você cumpriu que é um viral infecting, por exemplo, tá, tem gente que falou aqui sobre, né, medicamento, né, e aí eu falei sobre uma coisa, chamada string of mistakes, na aula passada, eu não sabia o termo exato, mas, a ideia básica do string of mistakes, é que, é, uma, uma, um erro, pode gerar uma cadeia de erros, aí você pode, também tem isso no seu simulador, levar, né, por exemplo, se você faz um diagnóstico errado, se você faz um tratamento errado, se, se, um tratamento tem efeitos colaterais, né, então, tem um artigo que está citado aí, que ele fala exatamente sobre o string of mistakes, e ele tem umas ilustrações muito interessantes, mostrando, como, os erros podem gerar uma cadeia de coisas, por exemplo, se você diagnostica errado, você trata errado, se você trata errado, isso pode gerar novos sintomas, que não tem a ver com a doença original, mas com o tratamento errado que você fez, aí você vai tratar aquela coisa, que é consequência do tratamento errado que você fez, certo, então, eu quase entrei uma vez, numa string of mistakes, eu me lembro que eu estava tratando do meu olho, né, e, e o médico, apareceu umas pálpebrasinhas embaixo do meu olho, e o médico, passou um polírio, né, e aí, tem dois medicamentos, que tem o mesmo nome, só com uma letra diferente, lembra que o, eu acho que o Sabatini falou isso aqui, esse problema, né, e aí, obviamente, com aquela letra de médico, que vocês já viram, né, o farmacêutico me deu o medicamento errado, certo, aí, quando eu voltei, na consulta, meu olho já estava todo vermelho, que não tinha nada a ver com o meu problema inicial, já era resultado do medicamento errado, certo, aí, o médico não deu muita atenção, ficou meio irritado, não sei o que, era lá, o que que eu fiz, eu troquei de médico, né, porque isso podia virar um string of mistake, na parte dele, né, e o novo médico, inclusive, passou um tratamento bem simples, que era com água quente, não sei o que e tal, então isso é um, são exemplos, tá vendo, você pode ter, né, cadeias de coisas, que você vai fazendo, e eu acho que eu citei para vocês, tem até um episódio de house, né, que a pessoa entra com um negócio muito simples, que o médico poderia ter, né, tratado, e aí, mas o cara pensa uma outra coisa, aí trata uma outra coisa, às vezes o cara sai, entra no hospital com uma gripe, e vai parar na UTI, porque você começa a dar um monte de coisa, que não devia, né, Entendeu? Então, a gente já ouviu vários relatos, eu já ouvi relatos de gente, que, sei lá, que a mãe, não sei quem, parece que estava bem, tá, só que o médico achou mais seguro internar, aí, vai parar na UTI, aí pega uma infecção hospitalar, certo? É, e uma parte disso tem a ver com as medicações, né, as medicações são importantes, você tem que ver o histórico das medicações, e você tem que ver o efeito das medicações, né, como, né, porque a medicação errada pode levar a um string of mistakes, é, bom, isso aqui é, por causa da minha letra D, né, e, é, isso aqui, eu, eu esqueci de corrigir, mas, tem a ver com, vocês conseguem decifrar isso aí, é que está cifrado, para as pessoas não lerem, então, aí, são decisões não triviais, né, dúvida, e nem sempre o caminho certo leva ao, ao cura do passeio, o caminho certo não, mas o caminho recomendado leva à cura, então, isso, eu acho que são coisas que podem ser exploradas, o custo, alguém falou do custo aqui, né, e aí, eu falei do simples e complexo, da complexidade, eu mostrei para vocês, aquela história que eu já tinha falado, né, que tem coisa que você consegue associar diretamente, com uma mordida de uma cobra, você vai saber que você tem que tratar isso, mas tem coisa que você não consegue saber, é difícil você diagnosticar, etc, tá, então, isso foi só uma, uma repassada, da,